Medina, Medina, Medina Medina, Medina, Medina Medina, Medina Já passou da meia-noite e eu tô aqui no estuo Na real não é o estuo, é só meu little room Atingindo essas notas, talvez tu tenha notado Isso é tipo uma droga, mano, e eu tô viciado E antes de criticar, lembra que tu já tem comprado Tu pode até virar hater, mas ainda tem me escutado Essa é a graça de brincar com isso aqui Nessa estrada eu faço drift e mais caras vão cair Meia-noite e cinco eu não vou sair daqui Variando nessas linhas tipo esqui, esqui, esqui Paga o que deve, tipo aquela neve Mano, só esquece, é melhor fazer uma prece Se a prece, onde cai? Levo ela pra Dubai Mano, tu não é meu pai, então para aí Medina, Medina, Medina Medina, Medina, Medina Isso não é rota de fogo, isso é ponto de encontro Onde neuroses se trombam e entram em confronto Mano, isso aqui é real Desde o tempo de freestyle, garota, tu é surreal Nesse seu papim não caiu Vários fiel tão por mim, ainda não saíram de lá Eu juro entrar em campo e fazer o jogo virar Tenho esse pressentimento que isso tá chegando Por isso eu tô atento com quem eu tô colando Os que são chegando, os que são otário Os que me pisaram e se aproveitarão de mim dopado Tenho esse pressentimento que isso tá chegando Por isso eu tô atento com quem eu tô colando Os que são chegando, os que são otário Os que me pisaram e se aproveitarão de mim dopado Me jenai, me jenai, me jenai Sli Eu já dissei Térsamo Por isso eu tô atento com quem eu tô colando